Olá, eu sou a Raquel, sou mãe de três crianças, sou médica e sou estudante de logosofia. E qual é a mãe, qual é o pai que não quer criar filhos melhores para esse mundo? Filhos mais felizes, mais conscientes, mais livres. Mas como começar? Eu estou aqui para te convidar para a oficina Correção Consciente, que vai acontecer no dia 13 de agosto, às 11 horas, na Fundação Logosófica de Botafogo. Eu venho aprendendo com meus filhos, que corrigir vai muito além de mudar o comportamento deles. E quero compartilhar com você tudo o bem que eu venho recebendo da Pedagogia Logosófica. Vem com a gente começar essa transformação. Te espero lá.